Ondas de calor, ai minha gente, horrível, irritabilidade, ausência de menstruação ou ciclo irregular. Você sabe do que eu tô falando, né? Da menopausa. Ela chega pra todas e é aquele período marcado pelo declínio natural dos hormônios reprodutivos da mulher. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a ginecologista, doutora Joeline Serqueira. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Revista Meio Norte. Já quero começar essa entrevista de fato perguntando o que é a menopausa, hein? Bom dia, Carlinha, bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui com você no programa Meio Norte. Então, a gente precisa diferenciar a menopausa do climatério, né? A gente, ginecologista, fala desses dois períodos. A menopausa é o último ciclo menstrual. Ele sempre é datado retrospectivamente, como a gente diz, porque assim, você só vai saber o último depois que você passou um ano sem menstruar. Então, você vai marcar aquela data do seu último ciclo menstrual. Já o climatério é esse período que se inicia um pouco antes da menopausa e dura ali um pouco depois, anos depois, para algumas mulheres da menopausa, que é onde desenvolve esses sintomas que você falou. Ondas de calor, irritabilidade, alteração no turgor da pele, alteração no cabelo, unha e também sintomas, aumento do risco para algumas doenças, como doenças cardiovasculares, osteoporose. Então, a mulher tem que estar ciente disso para procurar tratamento. E não é fácil, gente. Esse período realmente é muito difícil. Eu estou passando pelo climatério. A minha última menstruação foi em março. Então, já estou aí entrando para o quarto mês, né? Sem a menstruação e com isso eu já comecei a apresentar os sintomas. Logo após a minha menstruação não vir mais, eu já comecei a sentir essas ondas de calor, que é muito difícil, doutora, porque assim, do nada você vem com essa onda de calor. Às vezes, de madrugada, eu estou ali dormindo, ar-condicionado gelado em cima de mim e vem a onda de calor e eu acordo e tenho que tirar tudo de cima, porque é muito forte. Às vezes, eu estou aqui, gente, apresentando o programa, do nada vem aquela onda de calor que demora ali, pode ser segundos, pode ser minutos, né? Depende muito e que realmente é muito difícil. Então, irritabilidade, você aumenta a irritabilidade, o estresse, o sono também. Eu já não tenho mais o sono como antes. Então, são coisas que a gente começa a identificar, mas que tem tratamento para melhorar. Por exemplo, a gente tem aí a reposição hormonal, que muitas mulheres, doutora Joeline, têm muito medo da reposição hormonal. Haja vista de que, foi na década de 90, foi que a... 2 mil. 2 mil, né? Teve um trabalho. Eu lembro que teve um estudo falando, relacionando a reposição hormonal ao risco de câncer, né? Exatamente. Mas, de lá para cá, muitos outros estudos. Muitos outros estudos, né? Já foram feitos, né? Então, a gente já tem segurança total, total, nas pacientes que não têm contraindicação, a fazer a reposição hormonal. Então, ficou coisa do passado, né? Apesar de ter sido um estudo muito importante, ele norteou outros estudos, né? Não se prova hoje a associação da terapia hormonal na menopausa com o câncer. Na verdade, a pessoa que desenvolve o câncer, ela tem uma predisposição. Precisamos entender que tudo isso que você falou é causado pela deficiência de hormônios, né? A mulher sai de uma fase reprodutiva, fértil, para a fase não reprodutiva e ela entra em falência na produção hormonal no ovário. Então, hoje nós vivemos muito mais do que antigamente, né? Hoje a gente vive mais de 80 anos. Então, já pensou você ficar dos 50 anos, que é onde mais ou menos acontece a menopausa, até o final da sua vida, sem esses hormônios, que são os hormônios da vida, da feminilidade da mulher. Então, assim, temos hoje muita segurança para fazer a reposição. Então, ao apresentar os sintomas, até 5 anos pós-menopausa, é o período ideal para você começar a reposição, certo? Desde que não tenha contraindicação. Porque não é só melhorar os sintomas, Carla. Você vai evitar algumas doenças lá da frente, depois da falta mais intensa dos hormônios, que é a osteoporose e doença cardiovascular, que é o que mais mata mulheres na menopausa. Não é o câncer. São doenças cardiovascular. E a terapia hormonal, ela, de certa forma, protege o coração e os ossos. Exatamente. Lembrando que é muito importante que nós façamos atividade física. Eu estava falando ali sobre os jogos escolares, falando sobre o esporte, que ele deve ser iniciado, inclusive, já ali na vida infantil mesmo, né? Hoje nós temos uma tendência, doutora Joeline, muito diferente do que era no passado. Quando a gente falava, por exemplo, de uma mulher que chegava à menopausa, de uma mulher de 50 anos, eu tenho 50 anos, ali você tinha uma senhora, uma mulher realmente que já, tipo... A gente olhava assim e dizia, ah, uma mulher de 50 anos, você já olhava... Hoje parece como de 80, né? Então, assim, hoje algumas pessoas olham para mim, você não, você é mais nova que eu, mas dizem assim, nossa, Carla, parece que você tem 40, parece que você tem 50. Então, hoje a tendência de nós mulheres e dos homens também, claro que eu estou falando aqui de uma forma geral do ser humano, é que a gente envelheça com muito mais saúde, com muito mais qualidade de vida, mas para que isso aconteça, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E aí a gente entra com uma boa alimentação, com a prática regular de atividade física, principalmente aí para nós mulheres, na minha faixa etária, que estamos entrando aí nessa fase da menopausa, estamos aí no climatério, nós precisamos aumentar ainda a atividade física, o recomendado é 5 vezes por semana, a musculação, né, doutora? Exatamente, então, mudança de estilo de vida, como a gente fala para paciente, é tudo, é manter o peso ideal. Para você manter o peso ideal, como você está, né, você vai praticar atividade física regular, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana, a história dos 150 minutos. Então, uma hora, pelo menos 3 vezes por semana, já é o suficiente, quanto mais, melhor. Se você fizer 5, se você for 5 vezes por semana, você completa ali essa carga horária de 150. Exato, e menos tempo de atividade física dentro da academia. Eu, por exemplo, eu faço, como eu saio de casa muito cedo, gente, o que eu faço? Eu acordo 5 e meia da manhã, e aí eu faço caminhada diária, e faço atividade física de musculação 3 vezes por semana. Ótimo. Então, eu caminho todo dia ali, meia horinha, né, também tem uma bicicleta ergométrica na minha casa, que eu vou ali para ela, como eu não tenho muito tempo de ir até a academia de manhã cedo, porque senão eu vou me atrasar para o programa, eu já divido isso 3 vezes por semana, no horário, à tarde, à noite. Então, é preciso que você alinhe ali aquele teu dia, que você faça as suas atividades de acordo com as suas atividades de trabalho, mas que você não deixe de fazer, né, doutora? Eu tenho perguntas aqui. Vamos lá. A menopausa só acontece após os 50 anos? Não, ela tem, em média, 50 anos, mas a mulher pode entrar na menopausa entre os 45 e 55 anos. Eu tenho uma cunhada, a Heloísa, ela entrou na menopausa com 36 anos. Eu ia falar isso. A gente chama da menopausa precoce, né, já não está na faixa ali fisiológica. Como você falou, é um período fisiológico, a gente tem que se preparar para esse período. Mas, às vezes, pega de surpresa mulheres com menos de 40 anos. Às vezes, ainda nem teve filhos. Então, assim, ela é fisiológica entre os 45, 50 e média, 55 e média 50. Mas, 1%, 3% das mulheres podem apresentar a menopausa precocemente, antes dos 40. Ainda bem que eu entrei na fase certa. Graças a Deus. Olha, e diga-se de passagem, as com menopausa precoce não tem opção, elas têm que fazer reposição. É, é verdade. Elas é que têm que fazer mesmo, pelo menos até os 50 anos. Até os 50 anos, é verdade. Eu sou abençoada, meu Deus. Graças a Deus. A mulher não pode mais engravidar durante ou depois da menopausa? Boa pergunta, né? Fisiologicamente, ela não pode. Mas, hoje, as técnicas de reprodução assistida estão aí para ajudar as mulheres que entraram na menopausa precoce. Ou mesmo a menopausa fisiológica que ainda desejam ter filhos. Elas precisam fazer tratamento. Porque, fisiologicamente, é muito difícil. No climatério, que é aquele período que ainda tem menstruação irregular. Então, se ela não quer engravidar, ela tem que se prevenir. Tem que fazer um uso de algum método contraceptivo. Porque, naquele período de transição, pode acontecer ovulações e gravidez. Vixe Maria! E gravidez. Mas, não é comum. Não é comum, tá, gente? Mais perguntas aqui para a doutora Joeline. Reposição hormonal. É a melhor forma de tratar a menopausa? É, depende do perfil da paciente. Eu digo isso. Depende dos sintomas. Mas, se há falta de hormônio, a gente já imagina. É repondo hormônio que eu vou dar a melhor qualidade de vida para aquela paciente. Como o tipo, como é tomado, é comprimido, é adesivo, né? É um gel vaginal. Então, vai depender dos sintomas. Na minha opinião, ainda é o melhor tratamento. Não existe nada que substitua o hormônio do estadiol, que é o hormônio da mulher. É o hormônio da feminilidade. Então, você vai manter esse período por mais longo, um período que vai lhe trazer melhor qualidade de vida por mais tempo. Com certeza. Mas, existem alternativas quando ele não pode ser utilizado. E é importante que se diga, doutora Joeline, que cada tratamento é único, é individualizado. Se você está sentindo aí os sintomas, se você já parou a sua menstruação, você tem uma amiga que, de repente, está usando um hormônio, e tem uma amiga que está sentindo os mesmos sintomas que o seu, por favor, não vá fazer o que a sua amiga está fazendo, pelo amor de Deus. Não faça isso com você. O importante é a gente prevenir, gente. Lembrando que nós precisamos fazer, pelo menos, uma consulta anual ao ginecologista, não é, doutora? Fazer os exames para saber como é que estão as suas taxas. Por exemplo, eu agora fiz uma série de exames, né? Nós, mulheres, a partir dos 40 anos, nós sabemos que nós temos aí o câncer de mama, que, infelizmente, tira a vida de muitas mulheres, sim, porque muitas mulheres descobrem o câncer já no estágio avançado, quando, na verdade, elas poderiam ter descoberto antes. Então, anualmente, mulheres, a partir dos 40 anos, elas devem fazer a mamografia anualmente, os exames também. Eu fiz, recentemente, todo tipo de exame, a doutora Aracy falou assim, Carlinha, você está renovada por um ano. Que ótimo! Porque esse, realmente, é o período, né, doutora, que nós, mulheres, precisamos ir, né? Inclusive, antes do início da terapia hormonal, ela deve checar todos esses exames mama, exames laboratoriais, certo? Ultrassom transvaginal, o Papa Nicolau, o exame de prevenção, tudo deve ser feito antes, no sentido de tratar, descartar doenças, por exemplo, um câncer de mama, que é a paciente que não tem indicação para fazer a terapia hormonal. E é importante saber como é que está tudo para ver a indicação realmente. Doutora Joeline, chegou várias perguntas, a gente vai passar aqui para a doutora Joeline responder. E na próxima vinda dela aqui, eu quero que a gente fale sobre reprodução assistida. Ótimo! Vamos falar sobre esse assunto, porque tem muitas mulheres que têm o sonho de engravidar e que não sabem, mas aqui em Teresina, nós temos uma clínica que a doutora Joeline trabalha, que faz reprodução assistida, enfim, a gente vai trazer você aqui novamente para falar sobre esse assunto, tá bom? Será um prazer.